E o pior é que não vem uma skin da Kiana, né? É um sinal, mano. O jogo tá me ouvindo, cara. Ok. Ok. Tá, eu tenho 100 orbs, manos. Eu só quero a Kiana e eu fiz doguinho. Eu não lembro mais nenhuma skin que eu queira, além dessas duas. E tem 0.0005% de chance de sair prestígio na orb. Mas eu posso roletar também em todas essas skins, né? Eu vou rápido porque já deu três partes no YouTube dessa saga. Nunca chega. Nunca chega aqui, ó. Meu Deus, pera. RP! Meu Deus. Meu Deus, obrigado, me tuu, pelo presente de teu aniversário. Vamos lá. Dá pra comprar. Dá pra comprar mais... Nice. Mano, eu vou ficar um tempão aqui, velho. Agora vai. Tenho 225, mais os pacotes, mais as orbs. Vou começar com a Caps. Rainer. Ah, tá. Amo. Bora. Tá. Nossa, não veio uma boa, velho. Caralho. Pentakale. Ione florescer. Soraka. Ione. Belvete é bonitinha essa. É a única dela, né? Essa eu ativei da última vez que veio. Eu vou rapidão, velho. Caim, Trinda, GP, Karma. Assim. Já se eu vou rápido e eu perco aqui, né? Ia ser triste, né? Ou me falaram assim, que é pra eu, tipo, ativar as skins ruins. Essa é linda. Eu vou ativar essa. Pra eu ativar as skins baratas. E aí... Ó. E aí eu pego... Eu vou pegando mais raras, né? Caralho, mano. Eu acho que eu tenho mais chances de pegar roletando do que no... Nas orbs, né? Porque... Porque... Nas orbs não repete a skin. Quando roleta. Cara, eu já ganhei essa umas três vezes, mano. Ó. O abdômen. Mas, tipo, eu não tenho essência laranja. Tipo... Eu desencanto as... As boas e ativo as ruins. É isso? Essa é muito linda, cara. Essa Tristanica é legal também. Caralho, mano. Deve ser proibido vir arcane na... Na orb, pô. E Shin da Yumi também. De novo. Cara, essa é muito fofa. Eu quero tanto o rework do Kog, cara. Porque eu amo as skins dele, mano. Caralho. Parece que foi hora, né? Mano do céu. Acabaram as coisas, mano. Vem uma prestígio a cada dois mil orbs. Então, uma hora vem. Eu já tô quase nisso. Já peguei uma prestígio. Mas eu roleto também, velho. E eu tenho a metade das skins do jogo, mano. Acho que tu tá... Jogando em energias negativas. Ó, essa é bonita, viu? Meu Deus do céu. Mais que a metade. Vai falando aí, mano. Cara. Eu acho que hoje vem. Quando eu roletar. Eu acho que hoje vem, mano. Papo reto. Ó, essa é bonita. É prestígio. Gente, isso é muito bom. Tipo assim, agora quando cair prestígio, eu vou ter uma chance, né? Eu nem entendi um pouco direito. Pau no cu de quem disse aí de dois mil orbs. Não abri nem duzentas, tá? Tá? Tá bugado meu R.P. Eu não tô com tudo isso, não. Eu já gastei. Talented, brilhante, incrível, 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 showstopping. Nossa, é a cara da Ruivinha de Marte. Cara, só tem 40, mas... Eu tô mais animado pra ir roletando do que pra... Do que abrir assim, velho. Nossa, essa linha de skin Zenit é muito esquisita. E o pior é que não vem uma skin da Kiana, né? Tipo, nenhuma. E o pior é que não vem uma skin da Kiana, né? É um sinal. É um sinal, mano. O jogo tá me ouvindo, cara. Energias positivas aí no chat, velho. Por favor. Tá melhorando. Tá melhorando, velho. Miau, cai. Tá melhorando logo quando acaba, né? Ai, velho. Os sacos agora, mano. Meu Deus, cara. Eu te odeio com essa Jin. De novo essa merda de Zenit. Cara, tem muita skin boa, velho. Gente, que delícia. Muita skin boa mesmo, mano. Delícia. Delícia demais. Patroxila sangrenta, chacar... Mano. Blitz quebra pênis? Eu li errado. Cara, eu não acredito, mano. Era a que faltava pra mim, tipo, semana passada, velho. Nossa. Zing. Eu falei que era a única que faltava aí me dar de presente. Perfeita. Eu acho que vem aí, mano. O jogo tá real me ouvindo, mano. Aham. Cara, tá muito perto, velho. Tá muito perto. Eu tô sentindo, mano. Estou sentindo minhas forças indo embora. Eu fiquei nervoso agora, sério. Duas true damage? É um sinal. Eu acho que eu vou conseguir. Antes que ela apareça na loja. Ah, eu desencanto as ultimates, né? E ativo as ruins. É isso? Tá. Como se eu não... Ah, tá. Eu já tenho, por algum motivo, o Zillian. Maluco, beleza. Ó, essa que eu já tenho, eu roleto, né? Pequena. Quase, velho. Ó, essas três eu já tenho. Eu vou roletar. Quase. Já tenho as três, vou roletar. Eu queria essa. Eu adoro embarcar no espaço. Cara, eu posso pegar a Fizz astronauta também, né? Eu quero muito. Não gosto das oi. Eu não gosto de quase nenhuma criança, velho. Eu só gosto do... Dos Yordos. Cara, eu tenho em casa skin feia, né? Fico olhando aqui. Puta merda. E só piora. Não. Já tenho, já tenho, já tenho. Carangote. Eu tenho carangote, velho. Ó. Eu odeio o Lúcia. Sempre que surge o tópico do Lúcia, eu falo. Eu odeio sequer. É culpa dele que a Senna ficou presa na lanterna. Não shippa esse casal. Mentira, eles são lindos juntos. Mas um dia eu desculpo ele. Tá. Já o metido, já o metido, já o metido. Nossa, que legal. Eu nunca tinha visto o olho dela. Era assim. Já o metido. Cara, meu Deus. Que difícil. Ou, é melhor eu... É melhor eu... Primeiro... É melhor eu primeiro ativar, né? As ruins. Agora que eu pensei. Eu vou ativar as que eu não tenho ainda. Primeiro. Para de habilitar. Eu só roleto agora? Tá, vou roletar tudo. Tá bom. Eu nem sabia que ele tinha uma arcana, velho. Achei bonita. Eu ia gostar de uma Kiana arcana, velho. É nova, né? Oh! É perto da Kiana isso aqui? Cara, por que tanto Twitch, velho? Ah, se bem que não era um Twitch. Era um All Weekend agora, né? Cara, esse negócio de saqueador e vigia. Eu acho a coisa mais feia do mundo, velho. Caraca, isso é muito feio. Esse campeão é feio. Esse precisa de... Rework. Azo, tudo. Eu ia ativar essa, velho. Pô, eu posso roletar de cima para baixo, velho? É uma coisa, né? Cara, eu tô gabaritando as arcana, velho. Vizir, que que é isso? Vizir. Eu amo todas as skins do Mumu, que é... Eu queria tanto que tivesse um... Um Yordle assassino, assim. A D, velho. Eu seria mono. Eu gosto de todos os Yordles do jogo, mas nenhum faz o meu estilo de jogo, velho. Só o Fisch. As inscrito do Zack, que todas são apenas um Chroma. A situação tá... Cada vez pior. Que isso? Que fofo, mano. Cara, eu pensava que eu era sortudo. Até eu me propor esse desafio de pegar a Kiana Prestigio. Pô, que tá foda, mano. Cartas, cara. Nossa, ainda tem muitas skins que eu não tenho, mano. Deixa eu ver quantas skins eu tenho ainda. Já tenho, no caso. Zenith, a pior linha de skins do mundo. Ó, já tô com... Hã? Tá bugado. Tá bugado. Eu já tô, acho que quase 950. Igual o RP que bugou também. Ó, tem três baús aqui, velho. Enfim. Eu acho que vem outra Prestigio, sabia, gente? Eu acho que vem outra Prestigio ainda. Ainda hoje. Estou sentindo. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Ai, cara. Não vem nem a Fiz Astronauta, nem a Fiz Doguinho, sabe? Tipo... Eu tenho que ser muito pra não comer, mano. Jesus. Ó... Ih, eu queria essa. Só vinha outra, que é... Que é Eclipse Solar. Eu queria essa, velho. Nunca vou jogar, mas é linda. O Miau Kaya é meio fofo. Nossa, cara. A Kiana... Eu... Será que eu roleto a Kiana, velho? Nossa... Ela tá a cara da... Da Jersey Games, né? Vocês querem... Eu roletei a Kiana. Beijo. A Kiana me deu um Draven, velho. Jesus. Cara, tá uma foda. Essa é bonita. Mas eu sei que eu já tinha essa, mas é que... Acho que eu teria prestígio. Azir Mundial. Amo. Foi nerfado hoje, inclusive. Nossa, eu vi laranja pra você ganhar uma prestígio. Clédula. Conde Clédula. Cada coisa. Nossa, eu ganho tantos skin da Irelia. Eu pensei que eu já tinha todas. Ela tem muita, né? O geral que era uma prestígio do mim, mano. Cara, na raia eu queria essa do Timu. Mas tá mil... Não. Vou roletar. Vou roletar. Uma hora venha do Timu. Porra. Meu Deus, o ícone do Wade Clayton. Veio que era astronauta. Eu pensei, nossa, eu ganhei o Fizz astronauta. E não vi. Cara, por que tanto chaco? Muito chaco hoje. Esse cabelo de girl, meu Deus. Tá foda. Cara, estrela negra é muito feia. Muito feia essa linha. Ah, daqui também eu gosto. Eu amo essa skin. Eu tenho ela no iDrift. Eu sou o Mono Olaf no iDrift. Não só pode ser brincadeira. Eu esperando uma prestígio. Olha o que me mandam, velho. Fracassada. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu amo o que nem... Nenhum campeão precisava de uma skin assim, com o peito tão peludo de fora. Mas a Riot fez questão de fazer. Kindred é um dos campeões mais bonitos de história do jogo. O Gnarrosauro foi minha capa do Facebook quando ele lançou, sabia? Meu Deus, eu queria muito essa câmera. Perfeito, perfeito, perfeito. Já valeu a pena gastar. Falta só o Fizz, que tava bem ali atrás, velho. Que ódio. Ai, ai, ai. Mel Zahar. Porra, eu tô cansado de ver a cara dela já, mano. Cara, tá acabando. E nada, velho, nada. Não veio uma... Vai dar certinho o 3, velho. Não acredito. E o pior é que tá lançando skin nova, tipo astronauta. E tá tirando... Tá ficando mais difícil, cara, já que passa. Mas ó, eu acho que ainda tem coisa aqui, ó. Cara, eu vou comprar só... Imperador Lunar. Quase. 5 baús. Mano, eu acho que é o quarto diretor mundo, velho. Nossa, ela tá feia aqui, velho. Parece aquele monstro do It's a Coisa 2, que sai do retrato, sabe? Eu vou aprimorar essa do Rammus. Cara, eu queria comprar mais Riot. Você deixa... Ah, então eu vou comprar o... Criador Mítico. Ah, tá aqui. É isso. O sonho acabou mais uma vez. Mas a gente tá cada vez mais próximo, eu sinto, velho. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar porque vai ser sem coisa de bravo. 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 Vai ser sem coisa de bravo.